Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela de Matemática e na aula de hoje vamos resolver algumas expressões numéricas envolvendo números inteiros e potenciação. Mas antes de nós começarmos a resolução, eu quero que vocês observem o seguinte lembrete. Provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre o pendas. O que é o pendas? O pendas é uma ordem que nós podemos seguir para resolver as expressões numéricas de uma maneira correta. Então, primeiro, o que nós resolvemos primeiro? Nós resolvemos tudo o que está dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Em seguida, nós resolvemos os expoentes, a potenciação e as raízes. Depois, nós vamos resolver multiplicação ou divisão na ordem em que aparecerem. E, por último, adição e subtração também na ordem em que aparecerem. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte. 3 mais 1, percebam que 3 mais 1 está aqui entre parênteses. 3 mais 1 ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou resolver tudo o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho aqui, olha, 3 mais 1 ao quadrado. 3 mais 1, resolvendo o que está dentro do parênteses, vai ser igual a 4. 4 ao quadrado. O que significa 4 ao quadrado? Lembrando que aqui eu tenho, olha, potenciação, expoente. 4 ao quadrado significa que nós vamos ter que multiplicar o 4 por ele mesmo duas vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, 3 mais 1 ao quadrado é igual a 16. No segundo exemplo, o que nós temos aqui? 3 menos 5 entre parênteses, elevado à terceira potência ou ao cubo. Se eu tenho 3 menos 5, uma dica. Quando é positivo, você tem. Quando é negativo, você está devendo. Então, por exemplo, 3, que sinal que eu tenho aqui na frente que não precisa aparecer o mais. Então, se é mais significa que eu tenho. Se é menos, eu devo. Então, tenho 3, devo 5. Vou apago, eu ainda fico devendo. 2. Então, 3 menos 5, menos 2. Resolvi o que está dentro dos parênteses e agora eu tenho aqui, olha, o expoente 3. Então, eu fico menos 2 ao cubo. Então, eu tenho a seguinte potenciação. Menos 2 ao cubo, ou a terceira potência. E como que eu resolvo esta potenciação? Menos 2 ao cubo significa que é o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ficar menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação, na multiplicação eu aplico a regra de sinal. Então, menos com menos, mais, mais com menos, menos. Coloco aqui o menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8 é o resultado de 3 menos 5 ao cubo. No terceiro exemplo, o que nós temos aqui no terceiro exemplo? Eu tenho menos 3, menos 5 ao quadrado. Então, o que eu vou resolver primeiro? O que está aqui dentro dos parênteses? Menos 3, menos 5. E agora? Agora significa que eu devo 3 e eu devo 5. Qual é o total da minha dívida? Menos 8. Devo 3 e devo 5. Menos 8. Ah, professora, eu não faço menos com menos, mais? Não. Você tem uma multiplicação aqui? Não, você não tem. Você tem uma divisão? Não, também. Então, o que você vai fazer aqui? Devo 3, devo 5, devo 8. Menos 8 ao quadrado. Isso significa que esse expoente 2, significa que eu vou ter o menos 8 multiplicado por ele mesmo duas vezes. O menos 8 vezes menos 8. Aqui sim eu tenho a regra de sinal, porque eu tenho uma multiplicação. Menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Ah, preciso colocar esse mais aqui? Não, por quê? Porque quando ele é positivo, não precisa aparecer aqui no resultado. Ah, mas e se eu quiser deixar isso estar certo? Pode também. Menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Então, menos 3, menos 5 ao quadrado vai ser igual a mais 64. No quarto exemplo, nós temos menos 7, mais 2. Olha lá, menos 7, mais 2. Devo 7, tenho 2. Vou lá, apago, o que acontece? Fico devendo 5, menos 5 ao cubo. Ah, professora, mas eu não faço menos com mais? Não, não faz. Por quê? Aqui eu tenho uma soma, ó. Menos 7, mais 2. Então, devo 7, tenho 2. Vou lá, apago, eu fico devendo 5. Menos 5 ao cubo. Menos 5 ao cubo significa que é o menos 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou ter menos 5, vezes menos 5, vezes menos 5. Qual vai ser o resultado? Como eu tenho uma multiplicação, agora sim eu faço a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25, 25, vezes 5, 125. Então, menos 125 é o resultado desta expressão numérica. E agora vamos para o quinto exemplo. Vou colocar aqui, olha, para separar os exemplos. No quinto exemplo, nós já temos ali o colchete. Por quê? Porque eu tenho um parênteses aqui dentro. Então, o que eu vou resolver? Vou resolver tudo o que está dentro dos parênteses. Então, primeiro eu vou eliminar esse parênteses. Então, eu vou permanecer aqui o colchete, que no caso está aqui, olha. E aí eu permaneço 5. Para eliminar esse parênteses, aqui sim eu vou fazer a regra de sinal. Então, perceba, olha, 5 menos menos 1. Aqui sim eu vou fazer a regra de sinal para eliminar esse parênteses. Então, vai ficar menos com menos, mais, e o 1 permanece. Fecha o colchete, isso ao quadrado. E agora eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. Para depois resolver aqui, olha, os expoentes. Então, 5 mais 1, 6, 6 ao quadrado. Quem é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que vai ser 36. Aí vocês vão falar, ah, mas não tem colchetes aqui. Esse P do pendas significa que nós temos que resolver tudo o que está dentro dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Vou deixar uns cartes aqui, indicando outros vídeos onde eu também explico expressões numéricas. E lá eu falo os parênteses, dos colchetes e das chaves, também das regrinhas de sinal. Então, vale a pena conferir esses vídeos também. No sexto exemplo, o que nós temos aqui no sexto exemplo? Colchetes, o 5, mais, entre parênteses, menos 6. E aí, como que eu resolvo? Permanece o colchete, o 5. Aqui eu faço a regra de sinal. Por que que eu faço a regra de sinal? Porque eu quero eliminar esse parênteses. Se eu escrever aqui, olha, sem o parênteses, eu consigo resolver? Não. Então, o que que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que eliminar os parênteses. Então, eu faço a regra de sinal. Mais com menos, menos, menos quem? 6. Tudo isso elevado à terceira potência ou ao cubo. E aí, o que que eu vou ter? 5 menos 6. Olha lá. Tenho 5, devo 6. Vou lá, apago e fico devendo 1. Menos 1 à terceira potência ou ao cubo. Menos 1 elevado a 3 ou à terceira potência ou ao cubo, significa que é o menos 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E como que eu resolvo? Vai ficar menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Aqui sim, eu também tenho uma multiplicação e eu também vou aplicar a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 vai ser o resultado aqui desta expressão numérica. E para encerrar nosso último exemplo, nós temos colchete, parênteses, menos 2, fecha o parênteses, menos, abre parênteses novamente, né? Entre parênteses, menos 2, fecha o colchete, elevado à quarta potência. Como que eu resolvo isso? Primeira coisa, eu vou eliminar os parênteses. Então, eu vou abrir o colchete. Menos 2 aqui. Que sinal que eu tenho aqui que não precisa aparecer? O mais. Quando eu faço mais com menos, eu fico com menos. Mas por que eu faço a regra de sinal aqui? Porque eu tenho que eliminar esse parênteses. Então, mais com menos, menos 2. Ah, e se fosse menos aqui, professora? Se fosse menos, eu ia ficar menos com menos, mais. Porém, se fosse menos, o sinal deveria aparecer. Como aqui. Vou eliminar esse parênteses. Para eliminar esse parênteses, eu faço a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais quem? Tenho 2 e fecho o colchete. Tudo isso elevado à quarta potência. Olha o que aconteceu aqui. Resolvendo o que está dentro dos colchetes. Menos 2, mais 2. Devo 2 e tenho 2. Fico com quanto? Zero. Ah, mas eu não faço regra de sinal. Eu tenho parênteses, como no caso de cima, da linha de cima? Não. Eu tenho uma multiplicação, como aqui, ou nos outros exemplos aqui. Não. O que eu tenho aqui? Devo 2 e tenho 2. Então, se eu devo 2 e tenho 2, vou lá, pago, fico com quanto? Zero. Zero elevado à quarta potência. Zero elevado à quarta potência vai ser zero vezes zero, vezes zero, vezes zero, que vai ser igual a zero. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos que você sabe que estão estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.